Eu quero tirar uma foto bem Tumblr Bem produção, oxi Tem curiosidade pra andar nos pedalinhos na Redenção Eles saem Na Redenção também é outra atração Que é esse bem tipo chafariz Que loucura Tá no marquinho da Redenção Porto Alegre que tem Um jeito legal Porto Alegre é demais E aí gurizada Eu sou o Wagner E eu sou o Alisson Sejam bem-vindos ao canal Hoje nós vamos dar um passeio no Parque da Redenção E vocês vêm com a gente Vai ser um badal, vai ser uma loucura Então pegue teu chimarrão e nos acompanhe Vamos ver se o parque está focando Tem gente mexendo no celular lá Eu acho que está tranquilo para gravar um vlog na Redenção Ai que badal isso aqui, eu amo as árvores, eu amo o lago, eu amo as folhas É muito badal aqui Olha Laris, proibido para tomar banho Viu, eu te vazei, tu queria tomar banho aqui Se não as tartarugas vão te devorar Porque elas são carnívoras Eu vi uma matéria que elas comem os pombo que ficam parados na beira do laguinho É, as orcas também Eu quero ir ali, será que está aberto? Porque hoje não é domingo, né? Estamos em plena segunda-feira Gente, eu quero ir aqui na beirinha desse lago Mas tem um moço dormindo ali Não vamos incomodar o descanso dele, hein? Ai que bonitinho Ai não, tem uma tartaruga aqui Não é lixo Olha gente, isso aqui é uma réplica lá de Hogwarts Só depois da Guerra Bruxa, ó Prodição, acabou assim, eu quero tirar uma foto bem Tumblr Gente, olha que lugar bonitinho esse aqui da Redenção, ó De todos os meus anos de Redenção Eu nunca tinha vindo nesse lado aqui Nem entrado aqui É onde saem os pedalinhos, ó E que eu me recordo Eu nunca tinha vindo nesse lado aqui A gente vai tirar umas fotos ali em cima agora Já tinha vindo desse lado aqui? Acho que era pequeno quando eu vim aqui Eu acho que nem criança eu vim Agora a gente vai ir ali em cima então Vem prodição, oxe, tá lento, hein? Agora a gente vai tirar umas fotos aqui em cima Mas quando a gente tá tirando ali Vamos ver que parede Gente, olha que bonito Que paraíso, ó Eu nunca tive isso lá na vida Eu já vim mais faz anos Quero uma foto de Tumblr bem aqui, ó Olha, gente, para quem tem curiosidade Para andar nos pedalinhos na Redenção Eles saem aqui desse lado E a bilheteria logo aqui atrás É 15 minutos, 15 reais E 30 minutos, 20 reais Nós temos na Redenção também outra atração Que é esse bondinho Eu já vi ele funcionando Mas não achei nenhuma plaquinha Com valores Mas eu acho que é ali na bilheteria Junto com os pedalinhos E agora a gente está numa das pontas da Redenção Esse lado aqui é onde montam Os palcos quando tem show A Parada Gate Porto Alegre também acontece aqui Eles montam um show aqui E para cá fica lotado de gente Nessa ponta aqui dá em direção ao viaduto da Conceição Que dá lá na rodoviária E agora a gente vai para o outro lado Agora nós estamos bem no meio Do país da Redenção De frente para o Chafariz Ele não está funcionando Eu acho que é porque a gente está no dia de semana Porque quando a gente vem no domingo Eu sempre vejo ele ligado funcionando E aí 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 Música Música Nem a distância não separa Música 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 Gente, aqui a gente está no marquinho da Redenção, ele funciona de terça a domingo e feriados, hoje como é segunda está fechado, mas aqui dá para ter uma visão de como ele é, né? Música 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 Música